E pra quem gosta da Cachaca chegando Passei a noite inteira Fumando e bebendo Fazendo de tudo pra te esquecer Andei pela cidade Feito louco, sem rumo Dei todas as coisas Eu só via você Na fumaça do cigarro Na espuma da cerveja Eu via seus olhos Começava a chorar Não sei por que, brigante Se nós nos amamos Por isso peguei Só pra te falar Alô, alô Alô, meu amor Sou eu, sou eu Pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô Alô, alô Alô, meu amor Sou eu, sou eu Pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Perdoar Perdoa, amor Tinha pela cidade Feito louco, sem rumo Em todas as coisas Eu só via você Na fumaça do cigarro Na espuma da cerveja Eu via seus olhos Começava a chorar Não sei por que, brigante Se nós nos amamos Por isso te liguei Só pra te falar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu Tengo pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu Tengo pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Bandida! Outra noite Recordando enamorado De um sonho equivocado Alguém que roubou meu coração Fui um tolo Era louco por seus beijos Eu morria de desejo Amarrado em sua sedução Outra noite Outra lua que aparece E esse louco Não te esquece Te buscarei Bandida, te encontrarei Bandida, eu te juro Pagarás esse amor Te buscarei Bandida, te encontrarei Bandida, eu te juro Pagarás por nós dois Fui um tolo E se o erra Sinto os beijos Esperando o teu regresso Atravado conto Sedução Outra noite Outra noite Outra lua Nasce em tua vida E esse louco Não te ouvidá Te buscarei Bandida, te atraparei Maldita, que loucuro Pagarás por mim, amor Te esperarei Bandida, tu coração Que é o meu Quien é algo Quien é de los dois Te buscarei Te buscarei Bandida, te encontrarei Bandida, eu te juro Pagarás esse amor Te buscarei Bandida, te encontrarei Bandida, eu te juro Pagarás por nós dois Vem, morena Meu coração bateu mais forte Quando ligou pra mim Dizem Está apaixonada Que precisa ser amada Que tá louca pra me ver Mas meu amor Tá dividido Não sei se devo aceitar Ela é muito atraente Seu lugar é envolvente E pra ela eu vou falar Vem, morena Me ajuda Vencer a minha musa Vem comigo se casar Essa minha inspiração Dola do meu coração Meu amor quero te dar Vem, morena Me ajuda Vencer a minha musa Vem comigo se casar És a minha inspiração Dola do meu coração Meu amor quero te dar Oh, maravilha Felícia Meu coração bateu mais forte Quando ligou pra me dizer Está apaixonada Que precisa ser amada Que tá louca pra me ver Mas meu amor Tá dividido Não sei se devo aceitar É muito atraente Seu lugar é envolvente E com ela eu vou falar Vem, morena Me ajuda Vencer a minha musa Vem comigo se casar És a minha inspiração Dola do meu coração Meu amor quero te dar Vem, morena Me ajuda Vencer a minha musa Vem comigo se casar És a minha inspiração Dola do meu coração Meu amor quero te dar Oh, maravilha Tem uns convite aí pra fazer Em comigo Obrigado.